Vai, 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 vai! Acerte, Luizinho, acerte, Luizinho! Eu quero comer, vai! Vai, 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 vai! Olha o prefeito aí, meu irmão! Agora eu comendo todo mundo! É minha, já era! A gente é minha, a gente é minha, é minha, filha! Pode comer aqui, ó! Ih, filho, oxi! Aê, cara! Agora eu vou! Calma, você não engaza aí, cara! Vou comer de novo! Tá louco, Luizinho! Aê! Vai, 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 vai! Não! Eu que vou comer mais! Aê, Manoel! Já vai embora, já vai embora! Manoel, tchau! Aê, sai embora! Luizinho, te amo! Puta merda! De novo, cara! Não! Valeu! Eu vou mandar todo mundo embora! Vou pegar seu cacetinho, hein! Tchau, Caio! Caramba, eu quero comer! Caramba! Vamos lá, Luizinho, show! Não! Pode ir embora! Desculpa, patrão! Não! Aê, Caio! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Sai da mano! Vai, vai, sai! Tchau, Caio! Pô, Caio, não para de comer, mano! Toda hora! É, Manoel! Você também! Vou te falar, hein! Vai, Rô! Vai, Rô! Hum! Vai comigo! Vai, Manoel! Caramba! Tchau, Caio! Tá com fove, hein, Caio! Vai, Manoel! Com calma, Manoel! Aê! Sai da mano! Eu tô com fove, gente! Vai, Luizinho! Vai, Luizinho! Você é muito ruim, Luizinho! Eu acertei muito ruim! Vai, Caio! Vai, Caio! Aê, Caio! Aê, Caio! Aê, Caio! Aê, Caio! O Caio tem deitado, não vale! Ah, Luizinho! Vai, Caio! Vai, Caio! Vai, Caio! A Mari! A Mari! A Mari! A Mari! Se eu acertar, eu ganho a roupa da Mari! Ah! Puxa! Não é a primeira vez! Ó, não! Seguindo já! Olha lá! Vai, come! Come! Perfeito! Que tipo de batom! Pronto! Com a roupa! Com a roupa! Qual a roupa! Sai, cao! Quem comeu mais?